Música 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 Vou usar um portal ruê DEMO Obrigado Obrigado Jesus O portal ruê pra mim é isso Sempre, forever Meu Deus Leroy Jay, que que tem que vir aqui de bom Cara Vamos ver, vamos imaginar Vamos pensar Portal estável serve pra isso, cara Que que tem que imaginar aqui de bom, velho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Que que, cara, que 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 é muito maravilhoso Barão Guedon seria mais... Não, Barão Guedon Barão Guedon, Barão Guedon do ruê Barão Guedon De novo, de novo Eu tenho Muitos amigos Eu não vou, galera Vem, mocha Vem, mocha Vem, mocha Meu Deus do céu Vem alguma coisa que é foda Tá, velho, vamos lá Vem, mocha Vem, mocha Vem, mocha Caralho, hoje não sai nada daqui, velho Ruh, 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 ruh Vem, monstro! Vem, monstro! Aê! Finalmente uma carta mais ou menos, baseio! Finalmente! Caraca, eu tô feliz com o Marmeiro do Arati, velho. Mas sim. Vem, monstro! Vem, monstro! Ah, o agente da Avon, que bonito, com os ar-humanos. Beleza. Aí, ó. Ganhei por causa dele, ó. Ah, foi bom. Foi mais ou menos. Foi mais ou menos. Não foi lendário ainda, mas... ... ... ... ...